Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal Nil Artes na Cozinha. Hoje eu trago para compartilhar com vocês a receita desse omelete aqui em forminhas. Gente, isso aqui fica bom demais. Sobras de abobrinha, chuchu, linguiça, o que você tiver aí na geladeira. Junta e faça esse omelete delicioso. Se você ainda não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever, a vir conhecer aqui o meu trabalho aqui na família Nil Artes na Cozinha. Receitinha simples, barata e fica, gente, delicioso. Bora lá? Anota aí os ingredientes e vamos fazer essa delícia. Em uma panela eu vou dar aqui uma leve refogadinha, em uma abobrinha e um chuchu. Pequeninos, é apenas a conta de fazer, gente, um omelete. Isso aqui vocês podem estar fazendo com as sobras que você tem aí, ó. Coloquei uma colher de óleo, uma abobrinha e um chuchu. Coloquei alho e cebola, uma pitadinha de sal e vamos aqui, ó, dar uma leve refogada. Nós vamos começar aqui, ó, o preparo do nosso omelete delicioso. Aqui eu tenho quatro ovos, vou colocar aqui, ó, uma pitadinha de sal. É a gosto, gente, umas cinco gramas só, não precisa de muito porque a abobrinha já tá temperada. Eu tenho aqui um mixer, pode ser no garfo, no fuê, bata esses ovos. Ovos amarelinhos, são ovos caipira. Vou colocar aqui e eu tenho aqui, ó, milho, tomate, cheiro verde e cenoura. Você pode colocar aí o que você tiver na geladeira, você junta aí, isso aqui sobrou de uma torta, eu estou fazendo. Aqui eu tenho linguiça, sobrou linguiça aí de churrasco. Eu tenho mussarela e tenho também o meu chuchu e abobrinha que eu refoguei. Nós vamos começar aqui, ó, eu estou usando essa assadeira. Você pode ser em forminha de empada, né, de empadão. Pode ser na forma grande, pode ser na frigideira, dá super certo. Nós vamos começar aqui, colocando aqui um pouquinho desses ovos aqui no fundinho aqui só. Isso aqui você pode levar, passar na airfryer, no forno, olha. E aqui eu vou colocar, vou colocar um pouquinho da cenoura. No fundinho. Gente, super saudável. Lava as mãos aí bem lavadinhas. Aqui eu estou cozinhando para os meus filhos. Então, eu coloco com a mão mesmo. Se tivesse suja, eu não ia estar fazendo, né? Então, aqui, ó, eu vou colocar um pouco do ovo também, né? Divide bem aqui, gente, um bolinho, um omelete, né? Um bolinho de omelete delicioso. Que agora eu vou, ó, colocar aqui no meio a nossa proteína deliciosa. Linguiça. Olha. Vocês podem estar fazendo naquelas forminhas de cupcake, aquelas forminhas de silicone. Eu já fiz e dá super certo. Agora nós vamos colocar a abobrinha. Coloco aqui com a ajuda de um garfo. Ó, tá temperadinha. Aqui, alho e cebola. Olha. Vou colocar assim. Nós vamos acomodar aqui, ó. No cantinho. Vamos acomodar aqui. O nosso repolho. O nosso não é repolho, é chuchu. Eu ia falar que pode ser com repolho também, que eu já fiz e dá certíssimo. Fica uma delícia. Então, não fica bom com couve. Porque se o couve fica exposto, ele fica ressecado. E agora eu vou terminar de colocar aqui por cima, ó. Os ovos batidos. Se eu coloquei sal aqui. Se você quiser temperar com outros temperos também, pode. Olha. Eu vou assar no forno do fogão. Mas pode ser na airfryer também. Olha. Quatro ovos. E é o suficiente. Aqui por cima eu coloco mais um pouquinho, né? Do que sobrou. E vou cobrir com mussarela. Se você tiver mussarela ralada aí, fica melhor ainda. Eu não tenho a mussarela ralada, eu vou colocar essa fatiada mesmo. Mas não fica ruim, não. Pode ser também o parmesão. Só que o parmesão eu acho que fica muito forte. Mas não tem problema. Se você gosta... Olha. Vou colocar aqui assim, ó. Queijinho mussarela. Olha. A gente coloca o orégano aqui por cima. O que você acha? Deve colocar? Deve. Deve? Olha. Que perfeição. Vou colocar aqui para assar, né? No forno do fogão mesmo. Porque já está quente. Estava assando uma torta. Vou aproveitar. Mas pode ser também na airfryer. Olhem como estão douradinhos os nossos bolinhos de omelete. Que delícia. Olhem como fica facinho de retirar. Olhem. Gente, olha o queijo. Olhem a delícia que está isso aqui. Só que está muito quente. Olhem. Eu já retirei aqui para vocês verem. Deixei três viradinhas de fundo para vocês verem como que assa perfeito. Gente, olhem a delícia que está isso aqui. Uma receitinha assim de milhões, viu? Anota aí porque essa é top. Rapidinha de ser feita. Espero que vocês tenham gostado. Reaproveita aí, gente, sobras de ingredientes que vocês têm na geladeira. E faça essa delícia. Eu vou partir esse aqui, ó. Meio aqui para vocês verem. Olha. Ó. Ó o queijinho. Que delícia. Super saudável. Ninguém vai reclamar da abobrinha. Do restinho. Do chuchu. Do restinho de abóbora que geralmente vai para o lixo. Você vai aproveitar e fazer essa delícia de bolinho. O omelete, como você preferir chamar aí. 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 O omelete, como você preferir chamar aí.